A maior potência econômica, industrial, científica do continente africano é a África do Sul, sem dúvida. A África do Sul está acima da Nigéria, a África do Sul está acima do Egito. A África do Sul não tem comparação mínima com a Angola, a diferença deve ser de 95%. O desenvolvimento sul-africano, a Angola só tem 5%, você tem mesmo 5% ou menos. E isto não é uma questão de paixão, Angola é o meu país. A verdade liberta, a honestidade liberta. Nós escondemos por detrás do nosso orgulho, muitas vezes vazio, é uma grandeza imaginária. Nós não temos grandeza real, mas nós somos uma potência e recursos naturais, sobretudo o petróleo, que é do interesse que nos coloca próximo, em termos de importância, do Médio Oriente. Nós chamamos a atenção do Ocidente pelo nosso petróleo, não pelo nosso desenvolvimento. E um país atrasado como a Angola, mas rico em recursos naturais, o Ocidente não quer que desperte como o Catar, não quer que desperte como o Emirado dos Árabes Unidos. Então, desperta interesse. Essa visita do Joe Biden, nesse ponto de vista, como a África do Sul condenou imediatamente Israel no ataque aos países do Médio Oriente, a África do Sul foi o primeiro corajoso que abriu um processo na Corte da Haia, no Tribunal Penal Internacional, TPI, contra o primeiro-ministro e outros dirigentes israelenses, devido a crimes de guerra que estão a desencadear contra a Cisjordânia, a autoridade palestina, agora também o Líbano, agora os ataques à Síria, e estão a desestabilizar a região, cujas motivações ocultas são aquelas que evidenciei, que são as próprias guerras por encomenda para produzir a desestabilização. E a África do Sul se posicionou de forma inequívoca contra Israel. E estar hoje contra Israel é estar contra os Estados Unidos da América. Mas, num outro vídeo, eu dizia que existem as potências emergentes fortíssimas que, se não fossem os complexos políticos, uma dessas potências já seria chamada a maior potência econômica, militar e tecnológica do mundo, que é a China. E a China é membro dos BRICS. A Rússia é membro dos BRICS. A Índia é membro dos BRICS. A África do Sul é membro dos BRICS. E o Brasil é membro dos BRICS. E esses cinco membros dos BRICS estão a favor da Rússia, estão a favor do Médio Oriente, estão contra a Ucrânia e estão contra a Israel. Estando contra a Ucrânia e estando contra a Israel, é, por outras palavras, estar contra a Europa Ocidental e estar contra os Estados Unidos da América. Como os BRICS são fortes, matam a cobra e mostram o pau, ou seja, desenvolvem a sério. As evidências estão na cooperação África-China, que também já falei num vídeo. A evidência está na cooperação entre a África e a Índia. A Índia é um dos maiores produtores de medicamentos no mundo e distribui para a África. Então, todas essas valências da Ásia, todas essas valências de solidariedade, e mais, a África, pela sua natureza antropológica, tem laços históricos que mais se ligam à Ásia do que à Europa Ocidental. Portanto, a África pode estar mais próxima do Médio Oriente, mais próxima da China, mais próxima da Índia, mais próxima do Paquistão, mais próxima do Catar, dos Emirados Árabes Unidos, etc., etc., do que da França, por exemplo, do que da Inglaterra, da Alemanha, do que do Canadá ou da América do Norte. Então, todas essas afinidades históricas, políticas, ideológicas, antropológico-culturais, então fazem com que, quando a África se posicione neutra diante daquilo que o Ocidente quer, isso representa uma ameaça para o Ocidente. Então, a única maneira de controlar, de manter por perto a África, é identificar certos elos fracos e instrumentalizar esses elos fracos para servir do olho e o ouvido também do Ocidente, numa região que se quer neutra. Provavelmente isso tenha motivado muito mais rápido que falta um mês para se realizar eleições nos Estados Unidos da América e, portanto, já não havia necessidade do presidente americano visitar um país insignificante durante largos anos, aliás. Só em 1992 é que a América reconheceu a Angola como Estado, portanto, a cooperação remonta há 30 anos, sensivelmente. Então, a Angola não teria grande relevância se não fosse para causar ciúme aos BRICS. Vamos visitar Angola, perto da África do Sul, para a África do Sul se sentir inferiorizado, desautorizado na região, para que a atenção subalternize a África do Sul, que é a verdadeira potência, subalternize o continente todo e se volte para Angola. Mas o que a Angola vai ganhar de forma tangível? Vamos construir um discurso fantasmagórico, um discurso generalista, segundo o qual, então, vamos reabilitar o Corredor do Lubito. Concretamente, no Corredor do Lubito, estão a falar do Caminho de Ferro de Benguela, que é o CFB. O Caminho de Ferro de Benguela esteve paralisado durante muito tempo devido à guerra patrocinada pelo Ocidente. Esteve paralisado durante muito tempo. E, para se recuperar esse Caminho de Ferro, o Ocidente não financiou. Tivemos que recorrer a empréstimos da China, que é um dos membros dos BRICS. E a China reabilitou silenciosamente os três Caminhos de Ferro, de Benguela, de Luanda e de Moçámedes. Depois de reabilitar sem propaganda, sem alaridos, sem, portanto, teórica, retórica, etc., trabalhou-se em silêncio. Agora, há um provérbio em um mundo que diz assim, Poco fetica raveia, Poco ia achar engajado. No início não vem, e quando aquilo está pronto, se torna deles. Agora já não se fala mais da China, fala-se do Corredor do Lubito. O Caminho de Ferro já está. A pergunta é, do ponto de vista de construção de indicadores objetivamente verificáveis, nós podemos perguntar, vão aumentar quantas linhas férreas na paralela, na horizontal? Vão aumentar sete linhas férreas, cinco, quatro, para dizer que cinco comboios partem assim paralelos a ir para o Mochico. Lá no lado do Congo Democrático, concretamente, vão chegar aonde? Isto vai criar quantos postos de emprego? Vão criar quantas novas cidades? Podemos ver a maqueta? Peja planta? Ou só está na propaganda política? Só está na retórica? Nessa euforia, nós queremos saber aquilo objetivamente verificáveis. Vão ampliar os caminhos de ferro dentro do Lubito, dentro do Cubá, dentro do Caimbambo, e dentro da Ganda, ou dentro do Quinjange, dentro do Cuma, do Longonjo, dentro da Caala, ou dentro do Ambo. E dentro de Chicala, Xoloanga, ou dentro do Gaxiungo, ou dentro do Xinguari. Vão ampliar dentro do Cunhinga, dentro da Catabola, ou no Cuemba. Vão ampliar dentro do Cuito, ou vão ampliar no Luena, ou aonde? É uma geografia que nós dominamos. Concretamente, vão começar quando e vão fazer concretamente o quê? Então, isto é um argumento que está a ser usado como uma porta de entrada só para provocar ciúme na África Austral, só para provocar ciúme nos BRICS, só para arrastar a África a alinhar com o Ocidente, do qual estão a se tornar, portanto, neutros. Para a África ser novamente mobilizada a aceitar, a subscrever as opções político-militárias que o Ocidente tem em apoiar Israel no Médio Oriente, em apoiar a Ucrânia na Europa do Leste e, portanto, abandonar aqueles que lutam para alcançar a verdadeira autonomia. E a África... Primeiro, eu estou feliz com a posição neutra da África. Estou muito feliz. Porque quando nós fazemos as nossas guerras na África, não temos recebido nenhum tipo de apoio. quando as fraudes eleitorais gozam de apoio do Ocidente para a África politicamente se desestabilizar, continuar instáveis. E sabíamos, desde há muito tempo, para terminar, que a América, os presidentes americanos não viajam para um país que não tem democracia verdadeira, não respeita direitos humanos. Estava a vir para Angola por quê? Angola não respeita direitos humanos, não respeita democracia. Angola é mesmo uma ditadura, mas como é esse interesse geopolítico de provocar ciúme, de causar ciúme, de mobilizar novas fidelidades para a causa do Ocidente, os fins justificam os meios. E eu já disse em um dos vídeos, os fins justificam os meios. Nós somos defensores de direitos humanos. Nós somos ativistas de direitos humanos no nosso país, no nosso continente e no mundo. Eu não me considero um cidadão de Angola. Eu considero-me cidadão do mundo. Nós somos cidadãos planetários. Estamos preocupados com todos os fenômenos que ocorrem no mundo. A guerra da Ucrânia nos preocupa, porque são vidas humanas que estão a acontecer. As mobilidades humanas de migrantes devido às guerras. Neste momento, em Angola, tem uma comunidade libanesa muito grande. E o Líbano está a viver uma situação de uma guerra totalmente desnecessária. E isso, os nossos corações sangram de tristeza. Então, qualquer um que alimenta esse tipo de guerras é abominável, do nosso ponto de vista. E qualquer um governo que fecha os olhos diante do sofrimento dos outros, ele é cúmplice, é partícipe conivente desses problemas. Dia 7 de outubro de 2023, o Hamas, como terrorista, mataram 1.200 palestinos israelenses. Perguntamos, Israel, em desproporção, matou quantos palestinianos até hoje? Mais de 40.000. Em cada dia, Israel mata entre 200 a 500 libaneses. E quantos israelenses foram mortos dentro de Tel Aviv ou Jerusalém? Nenhum. Onde é que falaram é oito. Então, essa desproporção... Israel é o único Estado que está a desafiar, insultar a ONU. Isso é um insulto contra o nosso trabalho como defensor de direitos humanos. A ONU é a única autoridade internacional de quem nós rendemos o respeito, nem que seja respeito simbólico. Até Israel pediu que os capacetes azuis, as forças de manutenção da paz no sul do Líbano, se retirassem para ele matar à vontade. Isto foi ontem. Então, todo o que apoia esse tipo de guerra não tem escrúpulo, não tem qualquer tipo de prestígio internacional. Então, quando nós olhamos para esses esforços americanos em relação a vários pontos do mundo, devemos usar sempre como indicador, como o barómetro, como instrumento de medir a seriedade, a guerra de Israel e a guerra da Ucrânia, até que ponto essas guerras trazem benefício para os povos locais, trazem felicidade para as regiões. O que a gente ganha? O que os que moram lá ganham? Então, qualquer um país que se mobiliza deve tomar esse tipo de atitude. É por esta razão que, para a maior parte de defensores de direitos humanos e a maior parte da sociedade civil verdadeiramente livre, que luta para a paz no mundo, estão em solidariedade com a ONU, que está a ser desprezada por Israel, estão em solidariedade com o povo que, diariamente, crianças e mulheres que estão a morrer sob o apoio do Ocidente na guerra do Médio Oriente, e da Ucrânia. Por esta razão, nós olhamos para todos esses fenômenos com esse tipo de percepção. E, para terminar, viva a posição sul-africana, viva os BRICs, para criar o desequilíbrio na geopolítica em relação à opressão que vivem vários povos com patrocínio do Ocidente. o desequilíbrio no fundo de o desequilíbrio no fundo de tempo